Então, bom dia! Hoje aqui a gente marca o encerramento do semestre no nosso Instituto Gradiva. Esse encontro da Unidade de Pesquisa, Literatura e Psicanálise é o desenlace de um 2022 muito lindo para nós aqui. Eu, como diretora executiva do Instituto, como coordenadora e curadora desse grupo de trabalho aqui, digo que eu estou muito, muito realizada com o que a gente está construindo. Um grupo generoso nas trocas, convergente no desejo pela leitura e sensível à perspectiva psicanalítica. Esse projeto é gratuito, aberto, basta ser um convidado aqui de um de nós para a gente receber. E nesse primeiro ano, juntos, a gente formou uma comunidade muito bacana. Eu acho que era importante registrar isso aqui nesse último encontro do ano. Eu tenho um canal literário no YouTube chamado Divanha Estante, que tem vídeos novos todas as quartas e domingos. E a gente vai gravar aqui esse encontro para deixar disponível lá para a comunidade leitora. Aqui a dinâmica costuma ser a seguinte, para quem é novo, né? E para quem estará assistindo no YouTube. Eu indico dois livros por mês, um deles é escolhido pelo grupo, através de um formulário lá no grupo do WhatsApp. O formulário de votação não está disponibilizado no próximo livro, porque a gente vai dar uma pausazinha em janeiro e vai voltar em fevereiro, vamos fazer um meizinho aí de descanso. As discussões do próximo semestre vão ser sempre nos últimos sábados de cada mês, já conferir o calendário. E o de fevereiro vai ser no dia 25, então. Então, a gente se encontra no próximo dia 25 de fevereiro. E as aulas no Instituto começam dia 1º de fevereiro. O nosso convidado de hoje é um querido capixaba, Anaximandra Amorim. É advogado, professor, escritor, mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Espírito Santo, membro da Academia Espírito Santense de Letras, da Academia de Letras de Vila Velha, do Instituto Geográfico do Espírito Santo. Anaximandra é autor de 10 obras literárias, sendo a mais recente o livro de poemas A Euforia do Corpo, da editora Patuá. Ele também é membro da Associação dos Professores de Francês do Espírito Santo. Obrigada de novo, Anaximandra, pela sua presença, por ter aceito o convite aí no mês de dezembro, um mês difícil, né? Assim, para todos nós aí. Obrigada. É um enorme prazer estar com vocês, eu te agradeço. Vamos, então, para o Parque das Irmãs Magníficas. Também isso faz parte da dinâmica, gente, eu faço um resuminho do livro, né? A partir da minha perspectiva, para dar uma agitada e trazer algumas temáticas para a discussão que a gente inicia em seguida. Então, primeiro sobre a autora, Camila Sousa Vilhada, é uma autora argentina de 40 anos. Os livros dela estiveram entre os quatro mais vendidos na Flip desse ano, que eu e a Angélica estivemos presentes lá em Paraty, mês passado. Ela veio para o Brasil em novembro para divulgar seu novo livro, Sou Uma Tola Por Te Querer, que é um livro de contas. A Camila se formou em comunicação e teatro e atuou como atriz nos palcos, no cinema e na TV. Como escritora, além das duas obras que a gente mencionou, né? O Parque das Irmãs Magníficas e Sou Uma Tola Por Te Querer, ela já publicou também o livro de poemas A Namorada de Sandro, o ensaio A Viagem Inútil e a novela Tese sobre uma Domesticação, mas esses ainda não foram traduzidos aqui no Brasil. O Parque das Irmãs Magníficas foi lançado na Argentina em 2019 sob o título Las Malas, As Malvadas. E foi um sucesso de público e crítica traduzido mundo afora. Acho até que vale depois a gente conversar sobre essa diferença na tradução do título aí. Por essa obra, a Camila recebeu o prêmio Sor Han Ones de la Cruz, concedido pela Feira Internacional do Livro de Guadalajara. Aqui no Brasil, foi lançado em 2021, o ano passado, pela Tusquer, que é um selo da Editora Planeta. Viliada é conhecida por fabular a partir do seu próprio universo de mulher estranha. A ficção dessa autora não apenas dá voz e corpo a esse segmento invisibilizado do nosso tecido social, como articula realismo e fantasia nas suas personagens, trazendo um universo de referências e sensibilidades. Espero que vocês tenham gostado do livro. Vamos ver as opiniões. E sobre o resumo, então, O Parque das Irmãs Magníficas é um rito de iniciação de Camila, a nossa protagonista homônima autora. É um conto de fadas e de terror, é um retrato de um grupo marginal, uma visita guiada à imaginação da autora, um manifesto. Nesse romance, o clima, o ambiente, as emoções, as tensões são fundamentais. Camila é uma travesti que circula pelo Parque Sarmiento, em Córdoba, e coabita uma casa que abriga suas irmãs, trans, que se prostituem nesse parque. O início do livro trata de situar o leitor em tudo aquilo que circunda essas personagens. Seus amores bem e mal resolvidos, os riscos da profissão, a solidariedade que elas necessitam buscar entre elas, as cicatrizes físicas e afetivas que carregam. Ainda assim, sobressai a amizade, o amor próprio, a ternura, mesmo em meio a esse preconceito que é onipresente. Acima de todas as personagens, Isati encarna protetora, mãe, madrasta, sustentáculo material, emocional, conselheira daquelas almas que vão e vêm e vagam no submundo das mulheres trans. Ela as protege, orienta, adverte e apoia em suas inconstâncias e desafios do alto dos seus 178 misteriosos anos. A rotina muda no casarão da tia encarna quando ela encontra entre a vegetação do parque um bebê abandonado, que todas adotam e passam a chamar, poeticamente, de o brilho dos olhos. A criança se acomoda, sente-se confortável e elas percebem nesse bebê algo que é meio sobrenatural, que as tranquiliza. Temos alguns personagens secundários também importantes. Os homens sem cabeça, que são combatentes de guerras na África, que encontram asilo na Argentina. A tia encarna se apaixona por um deles, com quem tem um romance, e esse homem deixa tudo para ela em testamento. A Laura, também prostituta, que é a única entre as mulheres que possui o que elas chamam de a ferida entre as pernas. É muito querida e protagoniza uma comovente cena de parto de filhos gêmeos de um pai desconhecido. O livro gira sempre em torno das dores, das pequenas vitórias desse grupo, que a margem da sociedade é parte dela e serve, e acerve, essa sociedade, né, com seus corpos, afeto e atenção. Maria, a muda, é a travesti que se comunica com as demais por uma lousa. É estimada pelas companheiras, doce e delicada. Um dia algo fantástico lhe acontece, asas nascem em suas costelas. A autora, que já havia mencionado 178 anos de tia encarna, os homens sem cabeça, surpreende o leitor com outro acontecimento fantástico. O fantástico que permeia o livro leva magia a esse ambiente seco e duro. Tudo é narrado por uma personagem que é adotada pelas travestis que se prostituem no parque. Camila, com uma história de violência familiar de um pai sempre bêbado, agressivo e uma mãe bonita, jovem e submissa, começa a se vestir como mulher bem cedo, como se copiasse a mãe que observa em casa. Aos 15 anos, já se troca com roupas, escondidas em uma construção próxima e ganha as ruas vestida como uma puta, como diz no livro. Deixa de ser Christian para ser então Camila. Perde sua virgindade com três policiais que a abordam e a chantageiam. Como relata secamente, foi simples, rápido, econômico e sem danos a terceiros. Depois disso, casualmente, tem sua primeira experiência como prostituta nas ruas da cidade ao sair da universidade onde estuda. É um livro muito duro. Camila desenvolve sua história com amargura, realismo e poesia. A pobreza dos pais, a hipocrisia dos colegas de faculdade, a vida dupla que leva. E lembra dos primeiros programas com caminhoneiros na periferia de sua cidadezinha do interior, muito antes de ir para Córdoba e encontrar as filhas adotivas de Tim Car. Essas filhas adotivas, né? Todas elas passarinhas buscando abrigo sob as velhas asas travestis da dona do casarão que envelhece sem deixar de olhar por todas, sem recolher e tratar as que são surradas por amantes ou clientes e cuidando de o brilho dos olhos que cresce devagarzinho, moreno e forte. O tempo acabaria por afastá-las, de encarna solitária, recebendo vez ou outra a visita de uma de suas meninas, chamando-as de traiçoeiras, ingratas. Nas ruas há um horror que acerta. A AIDS, perseguição da polícia, crueldade dos clientes, o tempo que avança, o silicone mal injetado que chega a corrente sanguínea. E sempre há o medo de que alguém reclame o brilho dos olhos. Pergunte quem é aquela criança que te encarna, diz aos curiosos, ser filho de uma parente distante para poder passear com o menino ali por perto. O tempo iluminam o parque, jogam luzes no que era sombra e todas são expulsas de seu recanto. Camila elege a sacada de sua pensão, seu novo ponto de trabalho. Ao perderem o parque, perdem sua rede de proteção, tornam-se mais vulneráveis à maldade alheia desses outros, dos hipócritas. Camila está mais cansada, seu cabelo começa a cair, acha que aos 20 anos está ficando com os traços do pai que nunca amou. Tudo corre mal, mesmo as alegrias estão carregadas de uma melancolia enorme e opressiva. Elas se viram, se espalham, defendem e atacam, abraçam, se apoiam, se consomem-se e seguem adiante. No fim, em uma visita, aqui vai o grande spoiler, uma visita depois de dois meses afastada, Camila vê o casarão cercado por bombeiros e policiais. Tia encarna e seu, o brilho dos olhos estão mortos sob o gás do suicídio, sob o homicídio velado do ódio que a cercava. Camila volta, então, ao parque de todas elas, as filhas perdidas e sem nome, onde garrafas e cigarros correm entre as mãos daquelas meninas agora sem mãe, sem seu menino, a vida diante de si, a vida que escolheram e que lhes foi dada e quem sabe um dia o céu que possa abrigá-la sob a luz, sob a ternura e sob o carinho. Então, vamos passar para a Naximandro o que você tem a nos dizer sobre esse livro, por favor. Bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. que responsabilidade, depois de uma resenha tão bonita. Bom, em primeiro lugar, antes de falar do livro propriamente dito, eu gostaria de falar da minha alegria em estar aqui com vocês, esse convite tão carinhoso, esse mimo que foi esse livro, ganhei esse livro, eu agradeço muito pelo carinho, pelo mimo. Foi o João Guilherme que entrou em contato comigo, ele falou, o livro é curto, você vai ler muito rápido. Eu falei, será? E eu digo para vocês que eu só li o livro em cinco dias, porque eu não consegui ter tempo de me dedicar, eu acho que se eu pudesse eu leia em dois, talvez até num dia só. e tão cativante que é essa narrativa. É uma narrativa que te prende e eu vou, dentre outras coisas, falar um pouco disso também. A Silvia foi muito generosa, fez uma belíssima apresentação a meu respeito. Eu costumo resumir, eu sou um apaixonado pela palavra. Eu ando em dois metias que são diferentes e complementares que é o do direito e o das letras. tanto leis quanto letras se coadunam pela palavra escrita. Então, desde criança eu sempre fico apaixonado pelas palavras e de maneira que esse livro aqui, enquanto obra literária, enquanto corpo de signos, ele me cativou muito por algumas palavras, algumas passagens, eu vou falar a respeito disso. Eu gostaria de dizer para vocês que minha formação em literatura, não em psicanálise, portanto, a minha apreciação vai ser uma apreciação literária. Eu vou fazer uma apreciação dentro das teorias da literatura, que eu acho que pode ser muito enriquecedor, porque eu gostaria também de ver qual é a opinião de vocês a respeito dessa obra, vocês que são da área da psicanálise. Então, a maioria aqui, eu sei que algumas pessoas também são de outras áreas, mas eu acho que tudo se complementa. Antes de a gente começar, falávamos de Lacan, e como Lacan é uma pessoa muito ligada nas palavras, então, realmente, partindo dessa palavra escrita, que é o que nos une, vamos aí ter esse momento de compartilhamento, essa miria de possibilidades de interpretação. Então, vamos lá. Ou então falar... Então, vocês falaram que eu tenho até meia hora, né? Fica à vontade. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu fiz um roteirinho também, espero não cansar ninguém, e vamos lá. Bom, Camila Sônia Bichada, O Parque das Irmãs Magníficas. Há várias possibilidades de abordar esse livro. Eu fiz um pequeno roteiro, eu queria trazer seis pontos que foram os pontos que mais me tocaram quando eu passei a leitura desse livro. Mas, antes de começar a falar da leitura, eu acho, isso é uma abordagem minha, eu acho que o livro, enquanto obra, também traz elemento gráfico. Então, eu acho que imagem também é texto, e esse texto, pelo menos em tese, precisa estar ancorado com aquilo que a gente vai ler com o texto escrito. Texto imagético. ele precisa estar ancorado com o texto escrito. E eu fiz uma pesquisa a respeito da obra e da autora em blogs, em YouTube, jornais, revistas especializadas, e tudo mais, e descobri que o nome desse livro, na verdade, no original, era Las Malas, As Malvadas, ou As Perversas, Las Malas, e não era, a capa original não é essa capa. Inclusive, eu até cheguei a assistir a uma moça youtuber, booktuber, né, uma moça jovem, mas muito inteligente, ela leu com propriedade, e eu não sei se ela é LGBT também, e ela fala de um processo até de higienização do livro para o mercado brasileiro. A capa do original seria uma capa muito mais pesada do que esta capa, essa seria uma capa mais fantasiosa, seria uma capa mais light, ou seja, para o mercado brasileiro, a questão gráfica foi suavizada, e aí a gente pode pensar em várias situações, primeiro, cultural, nós vivemos uma época no nosso país, de um crescimento muito grande de um certo conservadorismo, e eu diria até de ideias muito reacionárias, e sobretudo, refratárias a essas questões, como as questões da comunidade LGBT, da qual a autora perfeitamente se encaixa, dentre outras. Também, depois, mais tarde, eu vou falar um pouco da tradução, apesar de espanhol não ser a minha praia, eu sou tradutor de língua francesa, não espanhol, mas quero falar um pouco da tradução. E, bom, leitura do livro. A primeira coisa que me chama a atenção nesse livro, a primeira coisa que, na minha opinião, foi patente do início ao fim, é, indubitavelmente, a questão do corpo, mais especificamente, das corporalidades. Eu vou me socorrer de dois autores, de dois autores, de dois autores, de um cavalo, exatamente, exatamente, que tem muito mais a ver com a história, tem muito mais a ver com a história. Essa questão também, vou falar mais tarde, de o Parque das Irmãs Magníficas, nem existe esse nome no livro, não tem passagem com esse nome, tudo mais, era das malas, inclusive, até o tradutor, parece que ele queria traduzir como As Perversas, se eu não estou enganado, no original, traz também isso, essa questão editorial. Eu sei disso porque eu também tenho um livro, dentro dos livros que eu lancei, que foi lançado por uma editora grande e eles me deram apenas a seguinte opção, isso aqui é a capa azul ou dourada, até título de livro, eles mesmos que puseram, então, existe uma questão mercadológica, uma questão editorial que é muito forte e que muda muita coisa do livro. A gente, quanto leitor, não para para pensar isso, mas essas questões de mercado, o que são negócios? E tem que dar louco. Então, essas questões de mercado são muito patentes, eles mudam mesmo, as editoras mudam muito, mexem muito, quando não mexem no processo criativo, quando não vão lá no processo criativo do autor e falam, olha, isso aqui não, corta esse capítulo, manda para cá, manda para cá, isso acontece, acontece muito, principalmente em uma editora grande, de grande distribuição, voltando a que o assunto. Então, essa questão da corporalidade é muito grande. O que seria isso, sem, obviamente, querer ensinar aqui o óbvio a pessoas que estão na área da psicanálise e que, com certeza, estudam isso? O corpo, ele tem uma linguagem, o corpo fala, o corpo é dotado também dos seus próprios códigos e dos seus próprios signos. O corpo, e eu adoro essa discussão, é uma discussão que me é muito cara, ele passa, ao longo da história, por várias transformações. Na Idade Média, você tem uma sociedade de corpos, ou seja, via-se a sociedade como um corpo só. A questão do corpo, ela começa a ser individualizada ou individuada, sobretudo no fim do século XVIII, início do século XIX, e eu posso afirmar a vocês com o advento do romantismo. Porque, com o romantismo, você tem algumas questões. Primeira, é a questão da autoria, ou seja, você vai ter a ligação entre autor e obra. Algo que não havia na Antiguidade, na Idade Média, começava a caminhar na Idade Moderna, e a partir do que a gente chama em história de Idade Contemporânea, começa, então, a se delinear essas questões de autoria. Quem estudou literatura sabe que autoria é realmente uma coisa muito complicada. Cito um exemplo, Gregório de Matos. Gregório de Matos, que é um escritor considerado brasileiro, alguns também falam que ele é português, porque, enfim, é brasileiro, paiano. Ele, na verdade, o que se sabe dele foi uma coleção de poemas de pessoas que haviam convivido com ele ou que conviveram com pessoas que conviveram e que anotaram isso em livros artesanais que circulavam pela província, lembrando que o Brasil era proibido de ter prensas aqui, então, você tinha aí uma clandestinidade, mas havia literatura, havia arcádias, enfim, isso sempre houve no nosso país. Então, isso se delineia a partir do romantismo no século XIX, e aí você tem a questão da autoria, da individualidade e a questão também da individualidade do corpo. E o cânone começa a partir disso, essas questões do corpo dotado de masculinidade, de potência, de falocentrismo, e aí a gente tem o cânone tradicional da literatura, que é um cânone, cânone, para quem não sabe, é uma, bem grosso modo aqui, é uma lista de autores, são os autores que são aqueles considerados, vamos dizer, de ser os exemplos da literatura. Então, você tem um cânone que é predominantemente masculino, heterossexual, branco, ou seja, você tem um predomínio realmente de questões de patriarcado, de masculinidade, e isso é patente da literatura enquanto uma manifestação humana, cultural e humana. isso começa a ser, vamos assim dizer, revisto a partir da segunda metade do século XX e muito do século XXI. E aí é onde eu introduzo a autora. É onde eu introduzo a autora e é onde eu quero chegar. Camila é uma autora, detentora de uma voz que começa a aparecer nos novos cânones. Pessoas como Harold Bloom, por exemplo, que estudam as questões de cânone, de literatura, e até de anticânone da literatura, perceberam justamente isso. Perceberam a predominância do masculino, perceberam a predominância do patriarcado, do homem branco, turguês, não estou falando contra, não é isso, é apenas uma constatação. E começaram, então, a se debruçar em outras questões na tentativa de buscar vozes apagadas pela história, sobretudo vozes femininas. Então, e aí começam os estudos de literatura, de autoria feminina, e aí você vai buscando pessoas desde antes de Safo de Mitilene, como Eruduana, lá na Mesopotâmia, você passa por George Sand, você passa, que era, na verdade, é um pseudônimo, era ótimo, e para outras autoras, inclusive também aqui no Brasil, Júlia Lopes de Almeida, enfim, até você chegar realmente num estudo que olhe para outras vozes, vozes essas, que também têm outras corporalidades, uma corporalidade feminina, uma corporalidade negra, você tem autoria negra também, e começam os estudos de africanidade e tudo mais, e, onde eu quero chegar, também nos estudos queer. Então, a minha leitura desse livro foi dentro do viés de uma teoria queer. O queer, que em inglês é uma forma pejorativa de falar homossexual, mas que torna a ter um novo significado, sobretudo, a partir dos estudos de uma teórica chamada Judith Butler. Judith Butler é gay, ela, enquanto mulher lésbica, começa, estudiosa, e uma intelectual, uma grande intelectual, ela começa a questionar esses lugares, e, sobretudo, esses não lugares, e eu acho que a Camila entra muito aí, e daqui a pouquinho eu vou falar disso, nesses não lugares, ela começa a entrar nesses não lugares e perceber um algo que, na verdade, já havia sido estudado, já estava sendo estudado antes, e aí eu cito Michel Foucault, Michel Foucault, que é um pensador, um filósofo francês, que é muito caro, e que fala muito dessas questões também de corpo, de dominação de corpo. Foucault foi um cidadão que, de sexualidade, a direito, ele estudou tudo, e na minha formação jurídica, eu li Foucault, Vigiar e Punir, que é uma obra que eu acho que todo estudioso do direito deveria ler, fala de dominação do corpo, então, o Estado tem uma dominação sobre o corpo, essa dominação sobre o corpo é fenômeno de poder, são estruturas de poder, e Foucault fala muito de estrutura, essas estruturas de poder são estruturas que delineiam aquilo que é considerado o correto, o bom, o justo e o aceitável. Aí entra o weird na questão da performatividade. O que se espera do homem, da mulher, numa sociedade como a nossa? O que se espera da performatividade? O que mais? O que se espera do corpo dessas pessoas inseridas nesse contexto de performatividade? No sentido de homem usa calça, mulher usa saia, homem veste azul, e eu estou de azul aqui por uma mera coincidência, eu também uso rosa, e mulher veste rosa, homem tem o seguinte papel e mulher tem o seguinte papel, e assim vai, e assim nós temos performances, lugares pré-estabelecidos. O queer entra justamente para estudar o não lugar, e é aí um de vozes como a da Camila entra. E Camila todo o tempo no livro fala, e eu, ela usa muito essa expressão, isso martelou muito a minha cabeça, o corpo da travesti, o corpo da travesti, o corpo da travesti, o corpo da travesti. E realmente, o corpo da travesti, e aí eu não vou entrar numa certa seara, eu não tenho nem lugar de fala, nem conhecimento psicológico, médico, mas me parece que realmente há uma diferença entre a travesti, a travesti, e uma das críticas que eu li a respeito deste livro foi que justamente a Camila fala muito de travesti, ela não fala de trans, o que significa que a palavra travesti, e não só a palavra travesti, mas o papel da travesti e o corpo da travesti ainda é dotado de muito tabu, é um corpo sexualizado, é um corpo objetificado, e é um corpo mal visto, ele é visto como um corpo maldito, ou seja, aquele corpo transmissor do HIV, aquele corpo que vai transmitir outras doenças, aquele corpo que é o não corpo, porque ele baila entre o masculino e o feminino, e aí, você, você falou muito bem que quando ela fala que a personagem que nasceu mulher tinha uma cicatriz no meio das pernas, ela fala que ela tinha uma navalha, e essa ideia da navalha e a literatura trabalha muito com as imagens, a gente pode até falar dos arquétipos, vocês são da psicanálise, essa navalha tem a ideia justamente do corte da ferida e do sangue, sangue que é vetor, por exemplo, de transmissão de muitas doenças, como o HIV, então o corpo travesti nessa nossa sociedade ocupa esse não lugar, e o que eu acho interessante nesse livro, eu peguei algumas passagens para dar uma lida, é que ele já começa dizendo assim, a noite é profunda, é a primeira frase, todo bom autor já entrega suas intenções no primeiro parágrafo nas primeiras frases do livro, todo livro bom é assim, quando fala a noite é profunda, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que realmente as travestis são seres da noite, ser um ser da noite é ocupar o lado da obscuridade, é ocupar o lado do segredo, é ocupar o lado do não convencional, aquilo que não está na luz, ou seja, você ocupa o não lugar, e isso o queer, a teoria queer, estuda muito bem, porque como essas pessoas, como as travestis, como as garotas de programa, os mexês, enfim, essas pessoas ocultam lugares pelo não lugar, são aquelas que estão sempre alijadas daquilo que a sociedade tem como o correto no que tange a performance dos corpos, tanto masculinos quanto femininos, o homem tem que performar de um jeito, a mulher tem que performar de outro jeito, e assim o papel pré-estabelecido, então o tempo todo Camila vai tentando ocupar lugares dentro do seu não lugar, e o que é interessante, costurando aquilo que eu falei anteriormente, é que justamente Camila é uma voz nova, desse cânone novo que está emergindo, composto de indígenas, eu posso falar, por exemplo, aqui no Brasil do Ailton Trenak, de mulheres negras, eu posso falar da Conceição Evaristo, homossexuais e travestis, ou seja, todos os atores da comunidade LGBT, QIAP+, vou falar LGBT como uma forma de ser um pouco mais prática, mas enfim, dentro dessa comunidade tão amalgamada que é a comunidade LGBT. Então, só por isso, essa voz de Camila, essa voz de não lugar, que tenta ocupar um lugar, já é interessante. E por que o livro, além disso, minha opinião, por que o livro nos enxiga tanto? Justamente porque Camila abre as portas desse não lugar. essa pensão da Tia Encarna, que é o, vamos assim dizer, o local de proteção, e a gente tem muito a casa dentro da literatura, né? A casa traz muito também esse arquétipo, essa imagem, do aconchego, do lar, da família, da mãe, isso tem tudo a ver. Então, elas também têm ali dentro do seu não lugar, o seu lugar, ela discurtindo esse mundo para nós, ela discurtindo de uma maneira ao mesmo tempo poética e crua. A Camila escreve muito bem, eu acho que ela consegue lidar com uma coisa que é muito encontradista na literatura, que é a questão do dualismo toda hora ela joga nesse dualismo, ela como um ser dual, ela nascida homem, mas com um imaginário, uma cabeça, um pensamento de mulher. E aí ela, enquanto travesti, enquanto cidadã e travesti, dentro de um contexto latino-americano, falocêntrico, violento, machista, que não traz concessões às mulheres, muito menos às mulheres trans, elas nos descurtinam esse mundo que é um mundo cruel, mas que ao mesmo tempo também traz seus ritos ali de sororidade, seus ritos de carinho, existe uma poesia a despeito dessa dor, mas existe também muita dor. Então, esse mundo descurtinado é um mundo muito interessante. Dentro dessas muitas leituras e dessa abordagem queer, dessa abordagem de não lugar, a gente vê algumas passagens que são interessantes e que ilustram muito bem isso, esse mundo das travestis. O tempo todo ela fala de céu das travestis, ela fala, existe uma travesti que ela é uma sacerdotisa, a Mac, que é uma sacerdotisa, então existe uma liturgia, existe todo um mundo paralelo. E aí, eu acho que eu entro um pouco também numa outra questão que é muito cara à literatura, sobretudo à literatura latino-americana, literatura de fala hispânica, que é o Fantástico. A Argentina nos legou Borges, Cassares, que são escritores que escrevem o Fantástico, que não têm medo do realismo. E isso é muito interessante porque o Brasil adotou o realismo, o Brasil abraçou o realismo. Então, eu não consigo me lembrar aqui num cânone oficial de um escritor de prosa ou uma escritora de prosa que realmente se aproxime de uma literatura com um estilo muito perto de um Borges ou de um Cassares. Algumas pessoas já citaram o Jorge Amado, mas eu discordo, eu acho que o Jorge Amado é bem realista mesmo. Ele trabalha muito essa questão da baianidade e do corpo da mulher também. Ele tem os perfis de mulher, a Gabriela, mas são sempre mulheres mestiças, mulheres socréticas e mulheres cis. Mulheres cis. Mulheres nascidas, realmente, mulheres, não se tornaram mulheres. Posso até me lembrar, inclusive, de Simone de Beauvoir, a Camila se tornou o direito de ser mulher, de ser o que ela quiser, de performar o que ela quiser. E nesse mundo oculto, nesse mundo de obscuridade, você tem personagens que dançam. E aí eu cito, por exemplo, as urubus, as urubus que eram concepções pessoais provenientes de uma classe média, mas que se travestiam e tentavam ali ocupar aquele espaço de uma forma cômoda, porque elas tinham um passaporte para o outro mundo. Então, a gente sempre tem aí esse jogo, né? Entre o mundo oficial, o mundo da claridade, o mundo que se dá nas manhãs, mas o mundo da noite. Ela fala que as travestis são os seres da noite, o tempo todo. E as urubus, elas andam por esses dois mundos, elas têm essa comodidade, vamos dizer assim, por questões sociais, por questões econômicas, e, portanto, elas são mal vistas pelas outras meninas. E nós temos também a própria Tia Encarna, que para conseguir adotar brilho nos olhos, o menino brilho nos olhos, se veste de homem. Ela vai buscar o filho como homem. Então, todas essas questões de gênero e essas questões de gênero de maneira fluida são colocadas no livro. Porque a própria autora, de uma certa forma, encerra esses dois gêneros. Ela seria um terceiro gênero. E é interessante notar que na nossa sociedade judaica, cristã, ocidental, católica, evangélica, sem querer fazer uma crítica, não é isso, de performatividade, de papéis performados. Esse não lugar, ele é um não lugar que é que é rechaçado, mas em algumas sociedades indígenas, você tinha pessoas homossexuais que encerravam esse terceiro sexo, que tinham esse terceiro sexo, que conseguiam passear entre esses gêneros e que eram consideradas sacerdotisas. Então, as questões culturais, essa questão do machismo, do falocentrismo, muito presente dentro da sociedade argentina, como também na sociedade brasileira, latino-americana, como um truto. E aí, ela vai mostrando isso. Existe também uma outra passagem que eu acho interessante dessa mulher, dessa personagem que tem os dois filhos, e ela acaba se juntando com uma travesti. Então, qual é esse arranjo familiar? E aí, eu entro numa outra área, uma outra área minha, que é a Campos Carvalho, é, pode ser Campos Carvalho, numa outra área minha, que é a área do direito, que você já não fala mais de um direito de família, mas de um direito de famílias. Você tem ali, pelo menos, oficialmente, dentro do ponto de vista do direito, duas famílias, que é uma família, que é composta pela Tia Encarna e o Brilho nos Olhos. E a Tia Encarna, ela precisa encarnar o homem para conseguir performar esse pai. E o menino é muito inteligente, na escola chama de pai, em casa chama de mãe. E você tem também esse casal composto por essa, essa moça, essa mulher, cis, e uma mulher trans. Então, olha os arranjos familiares desse século XXI, que vão, se eu não estou enganado, se passa mais para o final do século XX, acho que nos anos 90, pelo menos, ela não coloca a data, mas eu teria mais ou menos isso. Então, você tem esses novos arranjos, ou seja, você tem essa sociedade que começa a se transformar, a mostrar uma miríete de outras possibilidades que não, o masculino e o feminino, a despeito dessa onda conservadora que a gente tem visto varrer o mundo. Voltando aqui ao assunto. Pois bem, eu falei de questões de corporalidade, que eu gosto muito, me são muito caras, eu falei também de teoria queer, performatividade e de não lugar. Agora, eu queria falar um pouquinho da narrativa. Um pouquinho da narrativa da Camila, que eu achei muito interessante. Bom, segundo me consta, ela tinha um blog, ela deletou esse blog, porém, um fã copiou os textos e entregou para ela. Graças a Deus, né? Que bom ter esse fã. Então, eu não quero, eu que sou uma pessoa que tem informação em literatura, e que, portanto, estou, de uma certa forma, acostumado a essas questões, eu não quero aqui cair na esparrela de afirmar que se trata de um romance autobiográfico. Eu entendo que, e eu sei que essa expressão é uma expressão um pouco clichê, é uma expressão um tanto mal vista por um monte de acadêmicos hoje em dia, mas eu entendo que o eu, o líder, eu entendo que o narrador, ele pode se travestir, vamos assim dizer, ele pode performar de outras maneiras. Eu, homem, posso se ver como mulher, uma mulher pode se ver como um homem, um heterossexual como um homossexual, um homossexual como um heterossexual, mas, como falamos de literatura contemporânea, e eu acho que o Jorge Oagambe fala muito bem que o contemporâneo é o fragmentado e a gente está realmente vivendo uma era de fragmentos, tudo é fragmento, eu estou vendo vários fragmentos de vocês aqui, vários fragmentos, isso que a gente está fazendo é um fragmento, e uma narrativa é um fragmento, mas vemos uma era de fragmentos textuais, os textos também são fragmentados, a internet, as redes sociais, os celulares, você escrever muito, mas ao mesmo tempo escrever pouco, nós escrevemos tudo fragmentado quando não mandamos áudio. E mesmo um áudio de cinco minutos, que eu acho que é uma afronta quem vai ouvir, ele também é um fragmento, ele não deixa de ser um fragmento. Então, essa narrativa da Camila, na minha opinião, ela tem bem um sabor de contemporaneidade, seja nas fragmentações, seja também nessa abordagem que tem uma questão de autoficcionalidade. e aí eu entendo que realmente possa ser uma autoficção e não uma autobiografia, mas uma autoficção, porque a Camila, ela usa, e isso ela própria fala em entrevista, fragmentos desse blog, fragmentos desse diálogo. Ela é muito feliz ao colocar, ao estabelecer um eixo narrativo. acho que todo mundo lê o livro, né? Posso falar do finalzinho do livro? Porque eu fico com medo de dar spoiler por causa disso. Vem que isso vai para o YouTube, às vezes a pessoa que não lê está procurando e aí eu dou um spoiler. Mas eu escrevo no título que tem spoiler, Anaximando, pode? Ah, então tá bom. Então tá bom. Então existe todo um eixo narrativo que vem. desde quando elas encontram brilho nos olhos naquela bala até o desfecho. Nesse eixo narrativo que é aquilo que costura as narrativas, ela vai entremeando memórias, memórias próprias e memórias também de outras meninas, de outras travestis. O que não é exatamente uma literatura de testemunho propriamente dito por se tornar uma autoficção, mas que traz dentro do texto a questão da memória, a questão da memória essa que vai também se transformar em literatura. Hoje, estuda-se já nesse novo cânone literário que existe uma permeabilidade entre os gêneros. Aquilo que a gente estudava como romance, poesia, blá, 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 já começa a ter uma permeabilidade. E o que é interessante justamente é você ter esse amálgama de gêneros em uma autora que nasceu no gênero masculino, no sexo masculino, mas que se vê como um gênero feminino. Ou seja, essas próprias questões, esse próprio dualismo, ele está presente na postura da narrativa. E esses lugares, esses não lugares, eles acabam sendo ocupados por lugares de memória, lugares de memória, lugares de fala. ainda que o romance seja escrito em primeira pessoa, o que não significa que seja a autora, mas talvez uma personagem criada pela autora, e às vezes fala Camila, ela usa o próprio nome, mas eu entendo que uma vez que isso se torna literatura, isso não é exatamente ela, mas tem a ver com ela, e a literatura nos traz isso, essa possibilidade, ela vai dando esses lugares de fala, ela vai costurando essas memórias dentro do eixo narrativo que acaba naquele desfecho, que acaba naquele desfecho. E aquele desfecho é interessante, eu fiquei extremamente triste, eu pensei, puxa vida, mas será que não dava para essa criança crescer nesse meio, será que a única alternativa seria aquela mesmo, aquele desfecho final, e me fez lembrar muito as câmaras de gás, e aí me fez pensar muito também nas questões do fascismo, do triângulo roxo, os homossexuais também eram alvo do nazismo, a gente sempre pensa nos judeus, mas os homossexuais também, eles eram identificados por um triângulo roxo, e eles iam para as câmaras de gás também, eles também eram exterminados, então será que o único lugar para quem tem não lugar é a morte? É isso que eu fiquei pensando, e o interessante é que mesmo essa casa que significa nessa narrativa um lugar de abrigo, ela é violada, ela é violada, e violar essa casa, na minha opinião, tem muito a ver com violar o corpo dessas pessoas, e a gente volta às questões de corporalidade, a forma com que a personagem principal, a Camila, perde a virgindade, ela perde a virgindade e um estupro coletivo, aquilo é um estupro coletivo, ainda que ela fale que foi uma coisa, que isso, aquilo, aquilo, mas aquilo não foi consensual, não houve uma paixão, não houve um amor, não houve um envolvimento emocional, ela própria, que já se envolveu com alguns clientes, mas não foi à frente, tudo mais, enfim, ela própria que já teve esse corpo violado, ferido, e aí você tem a questão da navalha, ela fala que ela tem uma navalha no meio das pernas, ela fala que ela tem uma navalha na bolsa, então você tem muitos ritos de violência, ritos esses de violência, é novo pagamento, ritos esses de violência, inclusive, que são muito em contradiz, de culturas machistas, porque a masculinidade traz muito essa questão da violência, enquanto a feminilidade é muito mais a questão do aconchego, e essa casa, que é alvo constante de fichação, que é alvo constante de depredação, e no ato final, essa casa é violada, essa casa é violada, pessoas entram ali e quase roubam as joias, então, você ainda tem mais essa questão, e ela fala o tempo todo também de pessoas que as extorquem, que tomam o dinheiro delas, ou seja, nem o fruto desse trabalho, que é o trabalho mais antigo do mundo, que é a prospeção, pode ficar com elas, então realmente é um lugar de aliviamento de não lugar, essa casa, na minha opinião, ela é muito patente, ela mostra muito isso, e esse desfecho, qual seria o desfecho para quem não tem o direito de viver às claras, para quem só pode viver a obscuridade, para quem não pode nem ter um filho, nem formar uma família, ainda que não seja uma família tradicional, seria o aniquilamento, que a gente fala muito, a gente pensa e lembra muito essas questões de aniquilamento de LGBTs, Brasil, que é um dos países que mais matam LGBTs do mundo, creio eu que a Argentina também, por ser um país de contexto latino-americano, deva ter um ranking péssimo como esse também. Bom, eu falei também de questões do Fantástico, eu fiz uma narrativa aqui para não me perder, eu já estou chegando já no final, tá gente, para a gente abrir para o debate, para o diálogo, tá bom? Tá uma delícia, Anaximandro. Tá jóia, obrigado. Delícia estar aqui com vocês, eu que agradeço. Vou pegar uma água aqui. Vamos lá. Eu gosto muito desse mistério que ela coloca, de chamar o menino de brilho nos olhos, de chamar esses homens de homens sem cabeça, e eu fiquei procurando gente, quem são esses homens sem cabeça? Guerras na África, quais foram as guerras da África nos anos 90? Não bate, não bate, e não é para bater. O autor não tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com a verossimilhança, e a verossimilhança é diferente da verdade. Isso é que é gostoso na literatura. E isso é, na minha opinião, também, uma herança argentina, uma herança do Fantástico, uma herança da cultura argentina. Existe a última passagem em que uma das meninas se torna um pássaro, e esse pássaro começa a bater na gaiola, ela libera esse pássaro, a gente vai para uma bolsa, e aí o pássaro desaparece. E olha que belíssima essa imagem da prisão, de uma liberdade efêmera e de um esconder-se. O tempo todo o não lugar, o tempo todo o medo do aniquilamento, o tempo todo essa questão da performatividade e do aniquilamento dos corpos, de você não ter direito ao seu próprio corpo. A mulher, no contexto latino-americano, imagina para o contexto mundial também. Sim, no contexto mundial, claro, ela também não tem direito ao próprio corpo. Você tem sociedades africanas que forçam a descriturização, você tem as esterilizações em massa também. Então, isso fala das mulheres cis, você imagina as mulheres trans. Isso tudo permeia essa narrativa, na minha opinião, muito bem traduzida. Nem quando vira a pasta fica ali, concordo, justamente. Muito bem traduzida. Eu queria falar um pouquinho a respeito da tradução. Eu me socorro de um teórico, e bom, aí é um assunto que me é muito caro, porque eu também sou tradutor de língua francesa, não de língua espanhola. Eu não tive contato com o original. Eu encontrei um vídeo de um rapaz que ele tinha, ele leu alguns, é certo, alguns pedaços. Eu falo razoavelmente espanhol, não falo muito bem, mas essa questão da tradução não é muito interessante. Eu gostaria de me socorrer de um teórico francês chamado Antoine Bermane. Antoine Bermane tem um livro fantástico chamado Alberni do Longin. E o que Antoine, o que Bermane fala? Eu sou até íntimo dele, o que Antoine fala? E Antoine viveu na Argentina. Ele era um francês, ele era um filósofo, ele não fala a respeito de uma teoria da tradução, mas uma filosofia da tradução. Ele não chega a nenhuma conclusão, até porque a filosofia não é para se chegar a conclusões, a filosofia é para problematizar. Então, o tempo todo ele problematiza a tradução. Bermane viveu na época do Messeu São Antoine Bermane, em maio de 68, então foi um período conturbado, foi um período de muita contestação na sociedade francesa, porque você tinha todo um contexto de estudantes que se levam contra um governo como o de De Gaulle, que era um governo conservador, que era um governo que vinha de uma outra linha de pensamento. Então, eles queriam mudar essa sociedade e também o contexto de imigração, imigração argelina, a guerra da Arjaí, enfim, e todos esses que no ar, essas pessoas que vêm isso de imigração, que vêm se instalar nas banlieues parisiennes, em geral, nos subúrbios de Paris, e que, portanto, criam novas culturas, trazem suas culturas e criam novas culturas, uma cultura de periferia, uma cultura de banlieue, como se fala em francês, que é uma cultura que, hoje em dia, é muito retratada em filmes, você tem franceses de origem, você tem jogadores da seleção francesa que são franceses de origem, como Mbappé, Benzema, enfim, todos esses, que, portanto, são filhos dessas pessoas que vêm para essa sociedade francesa europeia, eurocêntrica, branca, e que solapam, ou tentam solapar essas estruturas, e Berman viveu isso tudo, e ele pensa, dentro da filosofia da tradução dele, na questão do albergue, e essa questão do albergue me faz lembrar muito a pensão da Tinha em Carna, porque todo mundo precisa de um lugar de acolhimento, então, como as meninas tinham, na pensão da Tinha em Carna, esse local de acolhimento, Berman, ele fala também, do albergue do estrangeiro, ou seja, a pessoa que traduz, ela acolhe aquele texto naquele idioma original, essa é a filosofia dele, de uma maneira bem simplória, de uma maneira bem rápida, o tradutor, a tradução como um local de acolhimento, respeitando as idiosincrasias, respeitando aquela letra original, Berman fala de letra, mas não é uma tradução literal como a gente pensa, mas é de respeito à letra, respeito ao significado, dentro de questões de acolhimento, ele viveu na Argentina, traduziu alguns autores, morreu precocemente nos anos 80, e não teve tempo de amadurecer a sua filosofia da tradução, e eu digo isso porque eu acho, na minha opinião, isso é achismo mesmo, tá, gente, que o Joca, o Joca Reines, fez uma boa tradução, eu vi uma das críticas, me parece que no original a Camila teria escrito várias passagens numa linguagem que seria uma linguagem muito parecida com o que a gente tem aqui no Brasil do Pajubá, dialeto Pajubá, que é o, da linguagem LGBT, então ela teria feito isso, ela teria escrito várias passagens nessa linguagem, nesse vocabulário que equivaleria ao Pajubá, e o Joca, ele, ainda que tenha mantido algumas palavras, alguns palavrões até, e adaptado a alguma coisa, ele fala de lobiscate, as lobiscates, isso é claro que isso é até uma versão, isso é uma forma de criar um novo signo, mas ele teria colocado isso muito mais próximo de um português standard, e eu entendo isso de duas formas. Primeira, existe uma questão cultural muito forte aqui, aí eu retomo aquilo que eu havia falado anteriormente sobre essas questões de conservadorismo, de reacionarismo, de rechaçar uma cultura LGBT, existe uma cultura LGBT, isso existe, e em segundo lugar, uma questão mercadológica, e aí eu volto naquilo que eu falei anteriormente, as editoras têm uma força muito grande na hora de botar para o livro a venda, inclusive mudar título e mudar capa. As malas, as más, as perversas, as cruéis, muito provavelmente não teriam o mesmo apelo mercadológico de O Parque das Irmãs Magníficas. Então, sim, existe uma questão de mercado, existe uma questão capitalista por trás disso. Bom, eu acho que eu vou chegando ao fim das minhas explanações, vou chegar aqui nas minhas considerações finais, eu peguei algumas, alguns trechinhos, alguns trechinhos da obra, se vocês estiverem com o livro em mãos, eu vou ler, é certo, só isso, eu não vou ficar lendo o livro todo, eu acho que não é nem a nossa proposta, é só como forma mesmo de chancelar um pouco isso que eu falei, das minhas escolhas, minhas escolhas de leitura, minhas escolhas teóricas, é? A primeira, eu já falei para vocês, está logo no início, na página 17, desta edição aqui que eu tenho, não sei se é a mesma, que ela fala, a noite é profunda, gela sobre o parque. Então, a imagem da obscuridade, da frieza, não há um calor aqui, há sempre essas questões de obscuridade, de frieza, de distância, de não lugar, de vazio, isso ficou muito patente comigo no início do livro, inclusive, e realmente eu concordo com vocês, é um livro forte, e sobretudo eu acho que da metade para o fim ele se torna até mais forte, porque quando essa história da Tia em Casa, com brilho nos olhos, começa realmente a ter esses contornos, a narrativa vai ficando mais densa. Lá na página 53, eu pensei, eu coloquei o seguinte, acostumado aos homens, a doentia paixão pelas braguilhas, na tina, de início, parecia se negar aquele sentimento que se alinhava em sua garganta e na boca do estômago. O que se pode fazer com a certeza de que o olhar do outro diz a mesma coisa que o nosso, que é possível por um momento amar alguém, que é possível se salvar porque a felicidade existe. Amar. É uma das poucas passagens do livro onde a gente tem amor, amar. Como alguém como Nadina poderia saber, alguém que receber amor somente de machos espancadores, olha o masculino violento aqui, o homem tem que provar a macheza o tempo todo, ele tem que bater, ele tem que subjugar, que a ternura e a suavidade como o amor com que Laura oferecia podiam existir. Contudo, a presença de Laura e dos bebês foi mais eloquente. O improvisado José que chegou à vida deles se entregou por completo a eles e tudo mudou para melhor. E aqui a gente tem, mais uma vez, eu me sou povo da teoria queer, das questões de performatividade. Nós temos boa formação à binaridade, homem e mulher, e aqui a gente tem um terceiro gênero. Então, olha que interessante esse outro arranjo familiar, olha que interessante essa outra forma de afeto que sai desse papel pré-estabelecido, essa forma de não lugar que acaba um pouco com um lugar. Lá na página 120 e 121. Eu gostei muito disso também. 120, lá no finalzinho. E a outra vida? A vida branca, a vida diurna, olha só essa dualidade, intrometida no mundo dos heterossexuais de pele clara e costumes respeitáveis, quando ela ia para a faculdade, quando ela ia porque ela tinha que fazer os trabalhos, as provas, e ela passava na rua e era apontada e as pessoas riam. A vida universitária que acontecia de costas para a noite, aquela rotina cinzenta na qual me aferrava a respeitabilidade, a opacidade dos meus vizinhos, dos colegas da universidade que me cruzava diariamente. Ir ao supermercado, ir às aulas, ir até mesmo a festas em que era inconcebível a existência travesti. E ela fala das urubus também. página noventa e nove. Lá embaixo. Batizamos as duas de as urubus, pois gostavam de se juntar com a carniça, caso elas, carniça, carne podre. Olha só, olha essa imagem. Do corpo, da carne, ninguém quer, você está apodrecido. pai dela fala você vai acabar numa vala. E o menino é encontrado numa vala. Mas na verdade, intuímos que estavam ali por motivos que nunca conhecíamos. Como imaginaram que motivavam aquelas duas a se aproximarem de uma maneira, de uma manada, manada, tão complicada como a nossa, formada por garotas de rua, fugidas de lares, que só poderiam ser suportados se nos desensibilizássemos, até o ponto de simplesmente não sentirmos. Olha só. e para terminar mesmo, gente, julgo que no final, acho que eu falei os 30 minutos, hein? Oh, meu Deus. Falei que não ia dar algo. Está tranquilo, fica tranquilo. O professor fala demais, gente. Desculpa, é por ir, professor. Vamos lá. Lá na página 204, 205. Ela fala da da Maria, que é a pássara. Olho para a cozinha e vejo Maria, a pássara em sua gaiola, batendo com o corpo inteiro contra as grades, completamente enlouquecido. Ele pediu seu resgate, mas o bombeiro fica violento comigo. Sempre os ritos de violência, né? O tempo todo marcado pela violência. Então os paralisa um grito terrível em seu descedor e vejo umas unhas esculpidas de leopardo e depois um braço coberto de pulseiras e escapas de peixe. O que é isso? Mal consigo não morar para o bombeiro. E aí lá embaixo ela fala o seguinte. Lá, 205. Do lado de fora todo mundo chora. Os curiosos, os que antes xingavam, os poucos que nos conheciam e sentiam algum apreço, todos parecem enfeitiçados pela dor. Dor. Mais uma vez. crumpo lexical é sempre isso. Violência, dor. Crumpo lexical sempre jura em cima de mim. Sempre vigia em cima de mim. Quando nos afastamos, vemos que os homens sem cabeça nos seguem de longe. Eles que preferiam as travestis. As cadelas encerram o cortejo protegendo a retaguarda. Vamos à caminho do parque. A maqui, mate, estala os dedos e recita frases. Nós respondemos a litania. Litania. Ou seja, existe todo um ritual. Existe todo um rito. próprio. Existe todo um universo. Um céu das travestis. Nós vamos para um céu das travestis. Caiu à noite enquanto nos pedimos de nossa mãe. Faz muito frio. Mais uma vez, frio e noite. Olha como é que ela encerra o arco narrativo. Perfeito. O primeiro parágrafo até esse aqui, o último. Ela encerra o arco narrativo. Uma dupla de catadores de papel freia sua carroça para não dar passagem e dizer adeus com a mão. Lá embaixo, ela fala. Uma das mais jovens coloca uma música no seu celular e todas dançamos para acompanhar a ascensão que te encarna e brilho nos olhos ao céu das travestis para que nos escutem caso se percam. As cadelas correm entre nossas pernas e ameaçam fazer com que a gente perca o equilíbrio. anônimas, transparentes, madrinhas de um menino encontrado numa vala criado por travestis, únicas conhecedores do filho de difunta Correia. Nós, as esquecidas, já não temos mais nome. Olha só. Olha o direito ao nome, que é um direito fundamental. É como se nunca houvessemos pisado ali. em visibilidade, não lugar, apagamento. Felizmente, temos a voz de Camila para dar voz a essas pessoas. Termino aqui a minha explanação e fico aberto a questionamentos e ao debate. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pela paciência de vocês. Foi uma delícia. Bom demais. Vamos começar com o Caio, que primeiro levantou a mão. Bom dia, bom dia a todo mundo. Antes de fazer o comentário do livro, propriamente dito, eu acho que foi a... Agora me perdoem que eu acabei esquecendo. Alguém fez o comentário do Campos de Carvalho em cima da fala do Anato Simano sobre a literatura brasileira, que parece um pouco resistir um pouco ao Fantástico, né? O Campos de Carvalho, bem, eu li A Novem da Ásia, A Churva Imóvel, ele é maravilhoso, talvez merecesse estar no nosso cano, mas não está, mas eu não sei. Ele me parece mais um escritor ligado ao absurdo, ao absurdo cômico do que a um Fantástico. E talvez, talvez, eu acho que na nossa literatura canônica, o grande sertão do Guimarães, ele flerta ali um pouco, mas eu acho que é mais especulação metafísica do que propriamente Fantástico ali. Ele vai especulando, naquela longa narrativa entre a pessoa do Riobaldo, ele especula sobre a natureza do Hermógenes, mas propriamente Realismo Mágico ou Literatura Fantástica não vejo mesmo, não. E agora sobre o livro, uma questão interessante, eu estava conversando ontem com o Cisueiro sobre isso. O livro não é propriamente um libelo pela inserção social das travestis, é engraçado isso, né? Você não vê na Camila assim, aceitem a gente entre vocês, aceitem a... Não é isso, na verdade é de ser, nós somos assim, nós gostamos de ser assim, nós queremos ser assim, por favor, só respeitem, não enchem muito o saco. Quem quiser vir até aqui, vem, quem não quiser, não venha, mas ela não faz uma... Ai, por favor, receba a gente, a gente quer ficar bem ali no meio de todo mundo, do jeito que a gente... Não, não é, nós temos nosso parque, nossa casa, nossa mãe, nossas amizades, nossos amantes, enfim, é isso, não é um... Não está ali implícito, um por favor, a gente queria tanto estar aí com vocês, a gente não consegue, porque aí tem um tom um pouco choroso, de lamentação, porque não estamos lá, estamos aqui, que triste, não. O problema é estar aqui sendo incomodado o tempo todo por quem está lá. Parece que essa é a questão do livro, é engraçado isso, não é uma literatura assim, não é uma trama de... Não está ali nas entrelinhas um pedido de inserção, está ali uma afirmação de um jeito de ser que quer ser só, entendeu? E não quer necessariamente que alguém faça um convite, não é? Isso eu achei interessante. Bem, foi assim que eu li, foi assim que eu li o livro, como uma afirmação e não como um pedido de... E não como uma sugestão de um convite, para que... Nós estamos aqui, está tudo bem, só não está bem quando vocês venham encher muito a nossa paciência, nosso saco, ou nos agredir, ou... Enfim. Não sei se depois pode me ser um comentário, mas foi como eu vi o livro. É isso. Obrigado. Denise? Bom, gostei muito da tua fala, da tua análise toda, não se manda? Obrigada. Eu queria trazer o que eu escrevi sobre o livro, que eu gostei muito do livro, e também não sou da psicanálise, eu sou das... das letras... Não da faculdade de letras, eu sou... Tem formação em direito, mas... Mas... O meu negócio são as palavras, e assim como você falou, me chamou muita atenção, várias expressões, várias palavras, e eu aproveitei justamente isso para fazer uma poesia sobre a história. E aí, mesmo com toda vergonha, eu trouxe para ler para vocês. Então, vamos lá. se chama Constelação das Orfãs. Olhares de esquivo, sussurros, antes fosse só o que nos dirigissem. Pedradas, agressões, xingamentos, pichações. Somos as filhas de ninguém, as órfãs, as aprendizes de nada. Cúmplices únicas em ofício, somos as sacerdotisas do gozo. A vida de uma travesti é uma festa, um zoológico diverso em si. Há mudas, anjas, encarnas e pássaras, até urubus e olhos de brilho. Milhares de generosas constelações, colorindo um céu na noite profunda, tal qual um painel repleto de canotilhos. Partimos de variados e todos os lugares. Isto é ser uma travesti. Montadas, maravilhosas, travestidas na mais profunda frivolidade, com nosso pezinho de macho coroado em sapatinho de princesa. Glorioso, escateiro salto de acrílico, com uma vista para o mundo inteiro, sapatinho de princesa puta. Na labuta, em noites secas ou com chuviscos, homens sem cabeça, garotões em carvões, promessas e riscos, amores e dores. Sempre nossos corpos pelo parque, aquele ventre de gozo. Dividimos nossos passos até ali, mas, de repente, sumimos da história, sem rastros, nada. Nenhum passo deixado para trás, uma existência zerada. A dor de uma travesti é no choro. Te pede, vaza, mas não, melhor que fique, porque a dor da travesti, de fato, quando brota, é como um fetiche, arrebatando a espectadora, já não indecente, vencida, em lisergia triste e piedade fosforescente. Há que sempre se dormir com o olho bem aberto, já que a morte tem na testa nossos nomes tatuados. Todas as noites está conosco de mãos dadas, sentamos juntos à mesa, respirando no mesmo ritmo, com destino certo. Uma vala qualquer, corpos não identificados, esquecidas, sem nome, com sabor da miséria na boca. Somos banais, não diferenciamos a etiqueta comum entre o portar-se bem ou mal. Simplesmente, nessa vida, nos locomovemos, carregando às costas toda a nossa vida colossal. essa imensa e pesada bagagem que cabe fácil numa bolsinha furreca. Certo é que se a morte chega de tantas maneiras, que ao menos pelo caminho bordem-se lantejoulos brilhantes em nossas mortalhas de linho. era isso, para deixar. Obrigada, obrigada, obrigada. Foi sua apreciação em forma de poesia, parabéns. Obrigada. Lindo mesmo. Ó, tem gente pedindo para você compartilhar lá no grupo, se puder. Claro, claro, compartilhe sim. Obrigada. Magda. Pessoal, bom dia, foi maravilhoso te ouvir, você tornou o livro, eu pude aproveitar muito mais da leitura, foi muito, muito bom, eu aprendi bastante, pensei bastante. O que eu quero falar é um comentário, uma coisa que me passou na cabeça sobre a questão do realismo na literatura brasileira brasileira e a falta de realismo mágico. Eu que, com 14 anos, li-se Anjo de Solidão sem compreender nada e grávida do primeiro filho, li de novo. A impressão que eu tenho, é uma impressão, é que o Brasil sempre teve os literatos, enfim, a intelectualidade brasileira sempre teve voltada para a Europa e nós demos as costas para a América Latina e o que poderia vir de elementos fantásticos da cultura indígena e da cultura africana, durante muito tempo não teve espaço, lugar, entendeu? Então, eu acho que isso marca a nossa literatura que eu não conheço, eu tenho umas, eu acho que começa a se transformar, eu acho que algumas coisas começam a surgir na medida em que está sendo dado um lugar às culturas indígenas e africanas na intelectualidade brasileira, foi o que eu pensei. Posso só, eu sei que tem mais gente, não, é que realmente eu concordo, concordo com você, inclusive, quando eu falo de, quero deixar muito claro isso, quando eu falei que eu não vi autores, eu estou falando de cânone, até porque literatura é uma coisa muito rica, pode ser que haja pessoas que estejam fazendo isso, que já fizeram e que ainda não foram descobertos também. o Caio falou a respeito de Grande Sertão, eu concordo com ele, eu acho que Grande Sertão, na verdade, ele é um romance de linguagem, ele é muito mais linguagem que imagem, claro que dentro da linguagem ele tem imagem, mas eu acho que o Guimarães Rocha, ali é tudo um esplênto, não nada, tiros que o senhor ouviu foram obra de homem não, Deus esteja, essa é a primeira frase do livro que eu decorei, que eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou ler aqui, né, cinco meses para ler, no fim dos quais eu fiquei órfão do livro, porque todo mundo ali começou a povoar meu imaginário, de Adorim, Zé Bebê, enfim, Riobaldo, mas é bem, realmente você nota que existe ali, ele conta a história, ele narra a história do amor dele, mas para a minha opinião aqui não é uma história de amor, e exige o confronto entre os jagunços, exige o confronto da jagunçada, como ele entrou na jagunçada e como aqueles dois juntos se confrontaram, mas realmente não chega a ser um, como por exemplo um Borges, um Cassares, não é, né, aqui no Brasil, realmente, Conceição Evaristo tem feito coisas, né, mas que ainda também não é uma literatura fantástica, aliás, muito para o contrário, a escrevivência da Conceição, ainda que ela coloque elementos fantasiosos, fantásticos, mas tem muito do verocínio, porque ela enquanto, ela se posiciona enquanto mulher, enquanto negra, enquanto periférica, e a literatura dela traz isso, traz muito isso, como a de Camila, e eu também acho, Caio, que de tempos, de maneira alguma, ela está pedindo, né, a bênção, o beneplácito, enfim, dessa sociedade que ela fala, ela só quer marcar o lugar de fala dela, agora, que realmente, esses elementos fantásticos aqui são mais patentes, sim, só pegar um gancho para você rapidinho, que eu sei que eu falei demais, o Brasil, Francisco Grigó, cobra isso dele, ele que me ensinou isso, aí falou, eu não te ensinei nada, na semana, não me ensinou assim, é, Francisco Grigó fala, que realmente a gente tem, a gente tem isso, radiografado, nossa literatura, o Brasil adotou, abraçou o parnasianismo e continuou, enquanto na própria França, o parnasianismo já tinha sido deixado de lado, né, porque esses escritores decadetistas, esses fãs do siècle, eles já experimentavam, você tem o Stefano Malarmé, eles já experimentavam coisas, já seria, já uma porta de entrada para essas muitas vanguardas do século XX que nós tivemos, o Brasil adotou o parnasianismo, o rigor, da métrica, não, que seja ruim ou bom, mas enfim, quando a gente começa a adotar uma postura mais conservadora e o parnasianismo traz isso, a gente abandona a possibilidade de usar a literatura como uma maneira muito mais fantasiosa, de muito mais escapismo, o que enseja a possibilidade de um realismo fantástico, e isso diz muito de nós brasileiros, diz muito da nossa sociedade que é conservadora, que é retratária, reacionária, há muita, muita coisa moderna, muita coisa nova, muita experimentação, tem gente até hoje que tosse o nariz porque Manoes Rosa, por isso, então assim, isso é uma coisa que mostra muito de nós, e quando a gente abraça essa escrita parnasiana, a gente leva, aqui no Estado do Espírito Santo, por exemplo, os poetas capixabas, até meados da década de 60, em sua maioria, foram neoparnasianos, neossimbolistas, escreviam em soneto, rimado, metodificado, que foi o príncipe dos poetas, Olavo Pilates, que foi o príncipe dos poetas capixabas, Narciso Araújo, Narciso Araújo era um neoparnasiano, ele que estudou no Rio no século XX, naquela época já em que essas vanguardas começaram a entrar em ebulição, ele que poderia ter trazido a modernidade como a Idê Nicolú se trouxe para o nosso Estado, como Tavares Bastos, ainda que escrevesse em francês e tivesse uma pegada um pouco parnasiana, mas já em versos livres, já colocou isso também na sua literatura, ele adotou o parnasianismo, e o psicolismo que vai também ser muito forte na Academia Espírito de Santês de Letras, na cidade da nossa academia, vai ser muito forte também. E só para finalizar rapidamente, falando a respeito de Europa, sim, o que o pessoal da América Hispânica fala, não falamos da América Latina, porque nós também somos a América Latina, e tem uma mania muito grande de falar os latinos e nós, nós também somos, então o que o pessoal da América Hispânica fala, o Brasil está de costas para nós. E realmente, nós sempre estivemos, nós sempre fomos muito autossuficientes, porque somos um país muito grande e muito fechal. A ideia, fez 100 anos esse ano, da Semana de Arte Moderna, foi realmente quebrar esse paradigma. Mas olha que interessante, Tarsila trouxe coisas da Europa, olha que interessante, você teve, por exemplo, o Oswald de Andrade, ele era um burguês, ele tinha uma garçonhiera em Paris, então, na verdade, isso é uma polêmica, eu sei que pode ter gente que pode me ver agora e contestar isso, mas eles, no afã de fazer uma coisa genuinamente brasileira, e eles tentam, isso acaba se tornando um reprocessar. Entra na questão da antropofagia. O que é antropofagia? É você comer tudo aquilo e reprocessar. Entra em questões também de sincretismo na nossa literatura, porque nós brasileiros somos um povo mestiço, sincrético, mas que tem ali sempre aquela pegada de Europa. Então, realmente, isso é muito patente da nossa literatura. Desculpa, falei demais, vou passar a bola para vocês de novo. Mas respondendo a sua pergunta, justamente isso mesmo. Angélica. Anaximandro, que privilégio escutar você. Uma delícia estar podendo dialogar com você. esse livro foi um livro que eu e Sisuê, eu acho que o Sisuê veio me trazendo ele já há bastante tempo, eu já estou com ele nas mãos há algum tempo, e poder conversar com vocês sobre ele dá ao livro um lugar muito diferente do que eu teria se eu tivesse lido ele sozinha. algumas coisas que você falou me chamaram mais atenção, e um deles é a questão do corpo, né? A Associação Mundial de Psicanálise, da qual eu faço parte em 2022, abriu um trabalho chamado Ano Trans, e todas as escolas do mundo elas estudaram a transexualidade, porque nós acreditávamos até um determinado momento que toda a questão da transexualidade, não do transvestimento, o travesti é aquele que se veste de um outro gênero, mas o transexual é aquele que vem fazendo uma mudança na sua sexualidade, fazendo a passagem do feminino para o masculino, do masculino para o feminino, com intervenções cirúrgicas e hormonais, então a gente teve o trabalho de pesquisar a transexualidade, e aí todas as questões do transvestimento e tudo que vem abarcando essas singularidades também foram conversadas e faladas durante esse ano, mas a ideia era que a gente precisava tirar a transexualidade do campo das psicoses onde os transexuais viveram esse tempo todo na nossa teoria, na nossa clínica. Esse ano, ontem eu terminei o semestre, eu retomei a questão das psicoses ordinárias, que foi a minha tese de doutorado que eu defendi há dez anos, e uma das questões era exatamente a questão do corpo, né, e eu dizia isso a eles, inclusive ontem, né, a forma como o psicótico faz o corpo, né, eu não vou colocar a Camila e as travestis de novo no campo das psicoses, né, mas a clínica da psicose nos ensina, né, que o corpo, né, a Simone de Beauvoir, que você já tinha também dito, né, que o fazer um corpo, um tornar-se um corpo, né, é um processo que não é dado, né, é um processo longo, né, e a gente vai vendo, né, esses rapazes, né, se vendendo, né, e ele tem uma parte que a Camila diz, né, assim, que o corpo da travesti, ela é feita por necessidade, né, tem alguma coisa da ordem de uma necessidade imperiosa, né, que faz com que essas pessoas, elas rompam todos os laços, né, familiares, inclusive sociais, né, para estarem nesse lugar de não-pertencimento, de não-sexuação, né, em que elas habitam, né, então essa coisa da produção do corpo foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né, e a quantidade de penduricalhos, né, que é preciso, né, para performar uma mulher, né, tem alguma coisa de caricato também nessa performance que elas trazem, né. Em relação ao título, eu, assim, entendo você perfeitamente, assim, eu tenho estado muito próxima de pessoas que são donos de uma editora da Todavia, né, entendo a força que a editoração tem, mas, quando eu peguei o título, que eu não tinha me, me, tido a curiosidade de saber como é que tinha ido para, lá na, na publicação argentina, mas eu acho que as más, as malvadas, né, não seriam nomeações que caberiam aquilo que a Camila veio trazendo nesse, nesse livro, né, e mais do que isso, eu me lembrei do Freud, quando vocês foram conversando sobre o que você foi dizendo, né, o Freud que teve de todo o trabalho de tirar a homossexualidade da ordem da patologia, né, então, é, colocar um lugar de fala, né, tão precioso, né, é, com o título das más, das malvadas, né, eu acho que seria rotulá-las exatamente no lugar da onde a Camila está tentando retirá-las, né, isso, isso ecoa em mim com a sua fala, e tem mais uma coisa que eu, que me chamou atenção, que foi a Maria, né, que veio se transformando em pássaro, né, e eu tenho, eu tenho uma certa dificuldade, assim, com essa coisa fantástica, apesar de ler muito, é, é, terror e essa coisa toda, adoro, né, os desgraçamentos, o terror, adoro Stephen King, adoro, mas, quando eu pego um livro que não seja esse, em que eu não estou avisada disso, né, a coisa fica bastante, me causa muito incômodo, mas a Maria veio me trazendo uma questão, a transformação dela em pássaro, né, eu fui entendendo que a questão do travesti, ela ainda não está bem colocada para eles mesmos, né, porque o corpo carniça, né, o corpo, o resto, né, a vala, tudo isso que você veio pontuando, né, e, pois é, Verônica, eu amo ela, os anões são, assim, meu livro preferido dela, maravilhoso, obrigada, Gerlã, essa, essa transformação dela, eu fui entendendo, né, que tem alguma coisa da ordem do inumano, né, que o travesti, ele, essa, essa mudança, né, vem dizendo que por mais que elas, esses meninos se tornem meninas, mulheres, travecos, e aí todas essas possibilidades, porque são infinitas ali, dessa construção do corpo, tem alguma coisa do inumano que resta a eles, né, tem alguma coisa do não ser, e aí você, com todo respeito, você faz um ato falho, né, que você está lendo uma passagem aqui, e uma das passagens que você lê e que fala exatamente do não ser delas, né, e você fala de um não sentido, né, porque é forte também pensar, né, que nem através de todas essas modificações, esses rompimentos, né, elas são capazes de encontrar nelas mesmas um lugar de ser, né, isso é alguma coisa que o Instituto vem trabalhando, né, eu acho que menos na ordem da transmissão, nesse sentido de aulas e tal, mas os supervisores têm falado muito disso, né, a gente tem estudado os índios, né, os ameríndios e os negros, né, e a gente vai vendo que esse não ser, ele, inclusive, ele está marcado pelo não nome, né, a gente vai vendo que todas elas têm apelidos, né, essa nomeação, que é uma coisa que os indígenas ensinam muito, né, é que os nomes dos indígenas, eles vêm pelas características do corpo, né, então, é o manco, é o lerdo, é o, né, são essas coisas que vão aparecendo, né, a partir do momento que a criança vai crescendo, né, então, o nome, o apelido deles, né, se torna aquilo que o corpo mostra, né, acho que é isso, eu que falei demais, hoje. Anaximandro, você percebeu o ato falho que a Angélica está mencionando? Pois é, já estou sendo analisado aqui, né, esse que é o problema que você está assistindo. Vamos lá, já de nós. Você fez a leitura de um texto, um pedacinho, e o verbo era ser, e você substituiu por sentir. Chora, deixa eu ver. É, eu não sei qual mais, mas na hora eu também percebi. Bom, vai ficar gravado, eu vou procurar meu ato falho. depois eu procuro para você, mas eu vou aproveitar. Mas olha, mas olha, é de ato falho em ato falho, que a gente vai tendo aí, né, as ideias, as questões. É, mas é o que ela apontou, assim, tem bem, né, era ser, mas você mudou por sentir, quer dizer, tem algo aí que está no, né, caminhando juntos, a identidade, o sentimento, a sensação, afeto, enfim. Olha que pedido que está com vocês, hein? Olha que perigo, hein? Eu vou aproveitar o que a Angélica falou para apontar uma coisa que me chamou a atenção e que você não mencionou ainda, bastante mais, que é a questão da animalização das personagens, né? Ela traz muito essa relação das travestis com elementos da natureza, especialmente os animais, mas não necessariamente com uma ideia negativa dos animais, não necessariamente. muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, é com atributos, né, desses animais, assim, olfato agudo, uma visão desenvolvida, a metamorfose do pássaro, uma mulher que se transforma em fera na lua cheia, tem toda uma questão aí, né, que aí leva para o realismo fantástico também, faz esse paralelo. Mas é um zoomorfismo que eu acho que traz esse aspecto sobre-humano às personagens, né, e aí juntando com a ideia da Angélica. O que que você acha, assim, de trazer essas mulheres trans relacionadas aos animais, essa coisa da natureza? Como é que você lê isso aí? Olha só que interessante que vocês falaram, né? Foi o que eu falei inicialmente, a minha leitura é uma leitura literária, e aí o que é interessante é justamente perceber esse viés de você ir em psicanálise e que tem tudo a ver com a literatura. Eu vejo essa questão, esse zoomorfismo, na verdade, muito mais como um fantástico, uma literatura fantástica, e aí minha cabeça ali realmente bem voltada na teoria literária, e também falando de literatura nas questões de metamorfose, né, metamorfose, você pode pensar em ouvido, você pode pensar em... Até Esther Abreu, professora emérita da UFIS, presidente, atual presidente da Academia Espírito de Santo Ângeles, também escreveu um livro sobre metamorfose, ou seja, mudança. Então, eu vi muito mais como uma questão de mudança, por quê? Porque você tem mudança o tempo todo no livro. Uma vez que você nasce homem e quer se tornar uma mulher e começa a fazer uma transição, você tem uma metamorfose. Então, eu vejo isso realmente como uma mudança. Realmente, é uma leitura, essa questão da animalização, realmente é uma leitura. Agora, essa questão da natureza, se interessantes terem colocado isso, talvez tenha sido um ponto realmente que eu não tenha me atido na hora de colocar as minhas considerações, o sagrado feminino é muito voltado à natureza. antes de, em algumas culturas, antes de termos religiões monoteístas, nós tínhamos religiões politeístas ou mesmo deidades femininas. Não se falava em deus, nem em deuses, se falava em deusas. As mulheres eram as bruxas. Ser bruxa não significa ser las malas, ser má, mas ser bruxa significava você ter todo um conhecimento proveniente de um rito iniciático que você detinha esses segredos da natureza. Então, o feminino que é muito ligado à casa, que é muito ligado ao aconchego, que é muito ligado ao retorno a esse útero materno, a essa realidade primeira, se dá muito para a natureza. E isso foi uma coisa que eu achei patente, porque você tem, eu cheguei a citar isso na minha fala, uma personagem que é uma sacerdotisa. Existe uma liturgia própria ali, existe um universo próprio, um céu das travestis, uma sacerdotisa das travestis, uma deusa, as deusas, ela fala muito em deus, a gente pode tentar até resgatar algum desses mitemas, alguns desses mitemas que vêm dessas religiões de tentos imemoriais em que eram as mulheres que comandavam. Há até hoje sociedades que não são patriarcais, mas que são matriarcais. Então, isso foi uma forma de leitura que eu tive a respeito dessa questão. E o tempo todo ela fala disso, de árvore, de bicho, de parque. Também a gente pode parar para pensar, por exemplo, na questão, a gente pode pensar em questões de animalização, ok, elas não têm direito, têm a nome, então você pode pensar que realmente tratados como animal, mas elas também têm animais de companhia. Quer dizer, o animal, o bicho, é aquele que te ama sem te dar nada em troca, pelo menos muita gente que tem cachorro, gado, fala isso. Então, quer dizer, é um amor que você não encontra nos humanos, mas também nos animais. É uma outra forma também de ler, de proceder. Mas aí dá pano para a merda para qualquer coisa. É. Caio, você quer trazer mais alguma coisa? Está com a mão levantada? Ainda sobre essa questão literária, que ficou muito, muito evidente. Teve o realce aqui evidente sobre o fantástico. Você, assim, este ano, eu acho que eu li mais, um pouco mais literatura contemporânea brasileira do que li em outras, em outros anos. eu sinto falta disso, sabe, aqui na, é tudo muito imanente. Eu acho que falta transcendência um pouco, nem que seja especulativa. E parece, assim, que existe uma certa vergonhazinha de se fazer esse tipo de especulação que saia da matéria, assim como se isso fosse de filiar a algum tipo de religião, porque a especulação metafísica, ela pode vir de um ateu, um diagnóstico, um diagnóstico, não é problema nenhum. Borges não tinha nenhum tipo de religião adotada e fazia especulações. Eu sinto muito falta disso. E não sei se é uma sugestão, mas a gente falando de literatura fantástica brasileira, canônica, o Ayanso Assuna em A Pedra do Reino, que é um livro de 800 páginas, é um calhamaço, que eu acho que talvez seja obra-clima dele, ele faz isso um tanto com o narrador, com o quaderno, que ele é um pouco deleante, mas ele coloca no sertão nordestino uma certa mística lá galega do Mediterrâneo, ele faz essa ponte com Portugal e Espanha, com a onça, como se fosse uma entidade mística que regesse o sertão, ele faz muito isso. A tendência, se você faz uma leitura mais rasa, você diz, ah, mas esse quaderno é maluco, completamente maluco, mas não é, não é. Ele tem um parentesco com o Chicola do Volta Compadecida, mas ele, é uma literatura, A Pedra do Reino traz muito isso, eu acho. Eu acho interessante. É claro que nunca será objeto aqui do clube, porque tem 800 páginas. A leitura aqui é mensal, você não vai encarregar ninguém de ler 800 páginas de um mês para o outro, mas fica a sugestão. Tem uma edição nova da, decisão de qual é a editora? A edição nova do Volta Compadecida. Eu acho que é recorrer, com certeza. É uma edição maravilhosa. A capa e as gravuras são o ponto de sua soma. Nova Fronteira. É um espetáculo, mas é um livro, assim como o Anaximandro falou do Vêncio Sertão, você lê em meses. sem muita peça. Mas é isso, é só isso, é só esse comentário. Obrigado. Nós temos dez minutinhos, eu vou trazer mais uma aqui para o Anaximandro, que eu acho que é interessante. Eu assisti uma entrevista da autora e ela disse que os livros dela são produzidos como numa associação livre da psicanálise, né? E aí eu entendo que ela quis dizer sem planejamento, trazendo referências do campo da memória infantil. Neidio, você queria fazer alguma pergunta? Ah, tá. Não, tá. E aí, você como escritor, você acha que é possível fazer a produção de uma obra dessa maneira, assim? Como é que você vê essa relação e o uso dessa expressão de uma associação livre aí? Eu acho que é uma possibilidade, mas, assim, eu notei que havia um planejamento subjacente. Quando você tem a questão do brilho dos olhos, quando a tia encarna encontra brilho dos olhos e leva até aquele desfecho, o que a gente chama para ser filiogítia, né? Aquela narrativa lógica ali, ela colocou sim. E aí, o resto foi velocidade de memória. Você nota que realmente tem muita espontaneidade, tem muito espontaneísmo, né? Ela é muito espontânea e ela quis realmente fazer essa costura. Mas, eu entendo que como autor, como autora, no caso dela, pelo menos alguma... Enfim, algum eixo, algum arco narrativo ela tem que ter, porque senão o livro acaba se tornando um produto... Ainda que você tenha uma literatura fantástica ou que flerte com o fantástico, mas, para você ter um texto minimamente inteligível, você tem que ter aqueles elementos de início, meio e fim. Não necessariamente nessa ordem, mas, enfim, pelo menos aqueles elementos de narrativa aristotélica, básica. E aí, depois, eu acho que foi muito o caso dela. em matéria de técnico e narrativa. Ela usou memória, ela usou autoficção, mas ela tem ali uma costura ali que dá para notar. Então, assim, ainda que o autor não planeje, autores que são bem cartesianos, eles planejam o mesmo, eles escrevem no caderninho e tudo mais, ainda que ela não tenha feito isso, mas você nota aí que tem, sim, um traço ali de costura ali. Então, vamos guardar a sucessão livre para a psicanálise. Eu já falei, eu estou aqui no campo da literatura, mas eu acho assim, não existe receita de bolo para escrever vendido, quem dera, né? Então, cada autor é um autor, cada autor espera da sua forma, da sua maneira. E eu imagino, preciso ver, que isso, essa entrevista que você tenha assistido com a autora, ela tenha falado de processo criativo. E processo criativo é processo criativo, o meu é diferente. Eu imagino uma história do início, meio e fim. Eu imagino uma costura, eu imagino tudo bem costurado. Eu tenho um romance, por exemplo, uma obscuridade em que eu projetei os capítulos. Tem um projeto de capítulo, diferente do dela, mas, enfim, aí cada um, cada um. A proposta, Anaxima, então, no finalzinho, depois você me manda as imagens dos seus livros e a forma que é possível ter acesso a eles, para eu colocar lá no grupo, caso você tenha interesse em participar do grupo também, estar convidado. Legal, legal. Outra coisa que eu queria falar antes de a gente finalizar é sobre esses dois livros aqui do Chico Peliti, gente, para quem se interessou pelo assunto... É, Ricardo e Vânia. Pois é, eu li, terminei a leitura ontem. Muito bom. E que é... O Ricardo é esse daqui, que foi um personagem muito... Uma lenda, não é? Em São Paulo, que ele tinha... Ele colocou muito silicone e acabou ficando chamado de Fofão da Augusta, que deformou um pouco o rosto, então vale bem a pena a gente ler. E esse aqui é o lançamento do Chico Peliti, gente, Rainhas da Noite, as travestis que tinham São Paulo aos seus pés. Traz a história de algumas importantes travestis aí, desde a década de 60. Eu li também, gente, engolir isso daqui. E Chico Peliti, também é uma delícia de jornalismo. Posso dar uma outra sugestão? Esse aqui também, Viagem Solitária. Esse é de um homem trans. Esse é de um homem trans. E, bom, segundo consta que o primeiro homem trans, cirurgia, operado do Brasil, e é uma autobiografia. Isso é uma autobiografia. E ele era, ele já é falecido, esse autor já é falecido. Ele era psicólogo de formação. Ó, gente, já tem mais um que eu já vou pedir. Fantástico. Tá bom, gente, estamos finalizando. Mais um encontro. Ana Simona, se quiser dar um tchau, né, só para a gente fazer aí finalização. Bem rapidamente, então, mais uma vez eu queria agradecer a vocês a esse momento enriquecedor. Eu sempre aprendo muito mais, sabe, eu gosto muito disso, dessas trocas, da visão de uma outra área, de uma outra ciência, a visão de outros profissionais. Estejam certas de que vocês me enriqueceram. Eu ainda vou estudar Lacan, preciso, já li alguma coisa de Freud, porque realmente isso enriquece. queria deixar rapidinho aqui, fazer um comercial, se vocês não se importarem. Você falou dos meus livros, vocês encontram tudo muito bem organizadinho no meu site, que é o www.anaximandroamorim.com.br. Então, está tudo muito bem organizado lá, tem os livros, tem os primeiros capítulos, tudo certinho, tudo bem organizadinho lá também. Caso também vocês queiram, estou em algumas redes sociais, obrigado, Gela, obrigado. Eu estou no Instagram, eu tenho dois perfis, que é o Anaximandroamorim e o Anaximandroamorim 2. O Anaximandroamorim é de francês, é dedicado à língua francesa, porque a lei de divulgar é uma pessoa de francês, e atua nas duas áreas. E o 2 já é da literatura e dos direitos culturais. Então, Denise, você que também é colega, é da área, tanto lá no 2 eu coloco todo o meu trabalho como escritor e também como operador do direito, a luz dos direitos culturais, porque eu faço parte da Comissão Especial de Direitos Culturais e Propriedade Intelectual da OAB. Eu era o vice-presidente, digo, era porque todo ano eles deixam as comissões e abrem de novo o edital. Então, eu estava como vice-presidente e fazendo sempre essa dobradinha aí entre literatura, direito, direitos culturais, questões de direitos humanos também, esse site mesmo. Obrigado. É isso. Basicamente é isso. E dizer mais uma vez a satisfação que é estar com vocês. Parabéns aí pelo clube, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Agradeço também, em meu nome, em nome da Angélica e do Instituto, a participação de todo mundo aqui nesse momento de encerramento das atividades de 2022 e lembrar que em janeiro a gente não tem encontro, mas em fevereiro a gente está junto e vamos nos falar no dia 25 de fevereiro, coloquem na agenda, semana posterior ao carnaval. Vocês aproveitem o carnaval para ficar lendo, tá, gente? O livro. Você vai mandar o nome do livro para a gente escolher. Ou no início de janeiro eu mando para vocês votarem e a gente segue o mesmo esquema lá no grupo. Tá bom? Um beijo grande para vocês, boas festas, bom final de semana. Obrigada, gente. Obrigada. Prazer, tudo de boa. Boas festas. Incrível. Boas festas. Tchau, tchau. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigada, gente.